Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Autotelling News, eu sou o Kelvin Farias, eu sou o cansado Farias, mas eu estou bom, eu estou muito bom, eu adoro gravar esse vídeo para o Autotelling News, então eu faço questão de vir aqui mesmo, eu deveria estar descansando agora, deveria, mas eu gosto muito de gravar esses vídeos. Eu estou bom, você está bom? Tomara que seja tudo bom aí com você também. Vamos lá, eu estava gravando aqui, logo na sequência, eu estava gravando esse vídeo do novo Nissan Z Nismo, divaguei pra caramba, o vídeo ficou mal longo, mas eu posto porque vocês gostam pra caramba, então eu continuo fazendo, deixa eu só baixar aqui essa imagem para thumbnail, e é o seguinte, no fim daquele vídeo eu disse que eu ia fazer o que? Que eu ia gravar montando um Nissan GT-R, e é isso que eu vou fazer agora. Ah, inclusive eu esqueci de falar naquele vídeo, aquele vídeo eu divaguei tanto que eu esqueci de falar que agora também esse Nissan Z tem a versão, tem esse Fair Lady, Fair Lady Special Edition aqui. Acho, achei isso aqui tão tosco quanto aquele GR8.6 inspirado no Trueno. Tosco, 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 tosco. É o que eu sempre falo, a Nissan queria ter feito um sucessor espiritual visualmente do 240Z, mas ela não tem grana para fazer uma plataforma nova, tiveram que usar a plataforma antiga do 370Z, que é a mesma também do 350Z, que é a mesma do Infinity Q50, tá ligado? A plataforma que eles já estão usando aí, ó, faz 20 anos já. E é uma plataforma que na versão Coupé aqui, não combina com esse design. Para o design ficar bonito, o carro tinha que ser um pouquinho menos largo e com um pouco mais de espaço aqui, ó, na caixa de roda aqui. Ou, por exemplo, talvez recuar aqui a coluna A um pouco, jogar esse banco traseiro mais perto ainda da roda traseira para ele virar um Roadster, né? E aí você conseguiria a proporção correta para esse carro ficar parecendo com o 240Z. Do jeito que tá aqui, tá só... Tá com muito mais cara de resto mode inspirado no 240Z do que, de fato, um Datsun legítimo. E eles cortaram aqui nessa grade, nessa grade que foi muito polêmica na época que lançou esse carro. Ele tinha essas linhas mais arredondadas e tudo mais, né? Tinha a traseira inspirada no 300Z, no 300ZX. E fizeram essa porra aqui, eu achei esse carro feio pra caralho. Nossa, com a grade dividida aqui ficou ainda pior esse carro. Eu não lembro se eu já tinha abordado no canal isso daqui, mas só mantendo aqui a minha opinião que eu achei feio pra burro. Nossa, de traseira também tá muito ruim, velho. A Nissan não consegue acertar a traseira do 400Z, velho. Olha essa merda ali. Nossa, mano. O carro tá assim, ó. Ó, vou pegar essa parte aqui assim, nessa curvatura da minha boca e pintar de preto aqui, ó. Essa é a traseira do carro. bagulho mal desenhado do caralho. Mas enfim, né? Pra gente não devagar demais aqui, já gastei três minutos com essa introdução. Vamos lá que eu tô aqui no site aqui da Nissan. Já deixei até aberto no último vídeo. Achei curioso que quando lançou o mais um, né? O último facelift do Nissan GT-R, que eu até zoei pra caramba no canal principal lá e tal, tinham dito que só teria a versão T-Spec a Nismo, né? Mas aqui no site da Nissan nos Estados Unidos ainda tem a versão Premium, né? Que é a versão de entrada. O nome Premium é de entrada, vai entender. Mas que estranho, cara. Não era pra ter isso daqui, segundo as matérias que eu tinha lido, né? Por isso que é muito bom você ir na fonte original do que ficar só confiando em jornalistinha, né? Ai, 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 carro feio do caralho, esse novo Nissan GT-R em puta merda. Então, antes de eu montar aqui, só pra eu poder interar o negócio que eu tinha falado no último vídeo, eu tava na dúvida com relação ao preço, né? Do Nissan Zenismo. A mídia tá especulando que ele vai custar 60 mil dólares. Eu acho que vai chegar perto dos 70 e eu acho que ele vai ter... Quer dizer, na verdade, na verdade eu acho não. Eu acho que, na verdade, matematicamente, o novo Nissan Zenismo, ele tem que ser mais barato do que o Mustang Dark Horse, porque ele vai ter quase 100 cavalos a menos, não tem opção de câmbio manual, não tem o chassi inspirado no carro de T4. O novo Nissan Zenismo, ele nasce já como um carro inferior ao Dark Horse no mercado americano, então ele tem que custar menos. Se o Dark Horse completão que a gente montou aqui no canal, aquele dia lá, deu 78 mil dólares, o Nissan Zenismo tem que custar no máximo 70. A mídia tá especulando 60. Se ele custar 60 mil dólares, aí o custo-benefício dele fica interessante. Aí ele tem chance de vender pra caralho, né? Mas então, como eu não sabia que tinha aqui no mercado americano essa versão premium do Nissan GTR por 120 mil dólares, aí já cai um pouco aquela questão que eu tinha falado aqui de que esse carro poderia canibalizar as vendas, tá ligado? Porque, por exemplo, se bem que esse daqui, ele, ó, vamos pensar, 120 mil dólares. O mercado americano a gente tá pensando aqui, não tão pensando em reais não, porque em reais o preço desse carro aqui é surreal, né? Eu acho que essa bosta aqui vale um milhão, não vale. Então, pensando no mercado americano de carro zero quilômetro, se o Nissan GTR, a versão mais basicona, custa 120 mil dólares e ela tem 560 cavalos com tração atesa, se o Nissan Zenismo tivesse, por exemplo, 520 cavalos pra poder brigar ali de fato com o Mustang, são 40 cavalinhos a menos só, ele teria que ser tração traseira, né? Ele ia custar o quê? 85 mil dólares? Então, é, realmente, aí eu ainda, talvez não faça tão sentido mais, mas eu ainda acho que se o Nissan Zenismo tivesse mais do que 500 cavalos, ele, ele ameaçaria, ameaçaria esse carinha aqui, eu ainda acho. Quando chegar na questão da, 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 da versão Nismo do Nissan GTR, aí não. A versão Nismo do GTR, ele tem o quê? 610 cavalos, aí já tem toda aquela questão de exclusividade e tal, aí ele não é ameaçado, mas esse cara aqui, esse Premium e talvez, talvez até o T-Spec, aí eles ficam ameaçadinhos um pouco, um pouco sim, né? Mas vamos montar aqui essa porra aqui pra gente fazer logo esse vídeo e meu site travou aqui, deixa eu recarregar pra ver se ele volta ao normal, né? Aqui. Vamos montar o Nissan GTR, então, na versão Nismo, né? E eu ainda mantenho tudo que eu falei sobre o Nissan GTR e eu ainda acho que esse carro é, ele ainda é uma baleia, mas só o fato de ser baleia não é, não é necessariamente ruim. O problema é que, pra mim, ele, cada, cada vez que o tempo passa, mais ele se torna uma baleia desengonçada pra caralho. E, ó, inclusive, olha esse render tosco desse site aqui, ó, tosquíssimo. O carro tá com a altura de Nissan Navara, quase. Ó, tá com a altura de picape, velho, que eu acho tosco nesse carro. A questão de design, a Nissan nem, 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 nem que ela não tenha dinheiro mais, ela nem se esforça mais, porque o carro desde 2012, a única coisa que ele muda é o desenho dos para-choques, o desenho interno dos faróis e acabou. Não muda mais nada. Deu interior muda, tá ligado? Esse carro aqui, ele é um exemplo perfeito pra mostrar o que que é o que que é facelift, o que que é nova geração. Desde que esse carro lançou, ele tem a mesma coluna C aqui, ó, em volta dos vidros aqui, tem a mesma estrutura, o mesmo chassi, a mesma configuração de tração. O motor ganhou um tapinha ali, mas fora isso, não mudou nada. As únicas coisas que mudam nesse carro há 17, não, 16 anos, desde 2007, são os elementos internos do farol, não muda o formato externo do farol, e os elementos aqui de design dos para-choques e do para-choque, quer dizer, do para-choque dianteiro e do para-choque traseiro, muda um pouquinho aerofólio também, né? Mas nas partes estruturais desse carro, nada mudou, tá ligado? Ele é só um facelift. Eu não acho que esse carro vale 222 mil dólares. Não acho, não acho, não acho nem um pouco. Esse carro aqui, ele deveria custar, se a gente pegar a inflação, então ele deveria custar no máximo 180 a versão Nismo. No máximo! O preço dele é... O preço dele é puramente uma consequência do hype na internet que o pessoal tem com esse carro, mais do que de fato ele valer isso mesmo. E a Nissan, como eu sempre falo, né? A Nissan tá à beira da falência já faz muitos anos aí, né? Eles nem tem verbo pra poder investir em fazer uma nova geração, por isso que eles só fazem isso daqui mesmo. E aí... Nossa, cara, esse último facelift GTR tá muito feio, mano! Tá muito feio! Até me perdi aqui no que eu tava falando. Tá muito... Olha essa traseira! Olha, olhando no render do site aqui mesmo, tá ainda pior, cara! Inclusive o site é um lixo até, tipo, eu diminuo o zoom e aí a imagem do carro aumenta. Olha essa... Que que é isso aqui, cara? Que que é essa peça pra poder alongar o carro? Que 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 é isso? Que bagulho horroroso! Eu tô igual a... Como é que era o nome daquela filha da puta, ela mesmo? Acho que é Carmen Lúcia. O que que é isso aqui? O que é isso aqui? Tá ligado? Que merda de carro horroroso, mano? O que que eu tô montando isso aqui? O que que eu tô perdendo meu tempo montando isso aqui? Puta que pariu! Vamos ver que cores tem, vai! Bota vermelho aí! Foda-se! Nossa, que site lixo! Puta que pariu! Tá difícil fazer esse vídeo! Deixa eu tentar desativar a proteção do Brave aqui que eu uso no navegador Brave. Vamos tentar começar de novo, vai! Bota o vermelho! Aí! Ah, vermelho! Nossa, o vermelho realçou essa peça! Ai! Puta que pariu! Eu gosto mais do carro vermelho, acho que disfarça um pouco as linhas da dianteira, mas aí na traseira fica pior! Puta que pariu! Esse carro não pode ter cor clara mais! Nossa! Que treco feio do caralho! Nossa, mano! O que que é isso aqui? Não, não, não! Não tanquei! Daqui a pouco vai ter kit da Mansory colocando isso daqui de fibra de carbono forjada! Puta merda! Não! Deixa ele preto! Deixa ele preto que daí esconde um pouco! Deixa ele preto! Aceitar cookies, tá bom? Aceitei os cookies! O que que é esse miscellaneous? Parafuso de roda, vai! Bota os parafusos aí mais caro! Beleza! Vamos voltar aqui! One exterior, two interior, three packages, four accessories, five summary! Nossa, que site ruim hein! Esse aqui é um dos piores sites que eu já vi de montar carro! Bom, é que aqui vai o mesmo que eu falei lá no caso do Nissan Zenismo! O Nissan GTR, ele entrega a sua idade na configuração de interior! Você vê que isso aqui não é interior de uma plataforma de 2020, tá ligado? Essa aqui é a plataforma realmente lá em 2006, tá ligado? Nossa cara, que... Tipo, ok! Não gosto de tela! Beleza! Eu entendo que eu sou exceção! Se o carro vai ter tela, faça uma tela bonita pelo menos! Olha essa merda aqui dessa TV de tubo do caralho! Tá ligado? Eu não gosto de tela, então eu já não tenho motivo, né? Mas pra quem tem motivo de gostar de tela, essa tela tá horrível! Horrível! O carro tenta fazer aqui um interior mais voltado pro motorista, como o Skyline clássico, né? O R34... Mas fica só... Fica só feio, só... É só feio! É torto! Tá só torto! Puta, que pariu, velho! Cor do interior, preto e vermelho... Ah, tem um 3D tosco aqui! Nossa, muito mal configurado! Por que que eu quero ver? Se bem que ele virando tão perto assim, ele mostra a costura do banco, né? Mas vamos relevar aqui! Vou clicar em Done, eu acho que ele vai lá pra parte final já! É isso! Tem uns tapetinhos aqui! Nossa! Dizer que esse carro leva 4 pessoas é... É sambar na minha cara! Puta que pariu, velho! Vou clicar em Done, o que que ele faz? Ah, tá! Ele volta aqui! Ok! Vamos botar aqui o interior vermelho... Já tá 224 mil já! O que que é Technology? O que que ele adiciona? USB Charging! Carregador USB é opcional! Um carro de 224 mil dólares que o carregador por USB é opcional! Beleza! Depois eu que sou o chato falando mal do carro, né? Macaco é opcional! O carro tem macaco opcional! Ah, vai tomar no cu, velho! Kit de ferramentas aqui! Vai! Coloca também! Aqui ó! Emergency Road Kit! Um kit de emergência pra estrada! É opcional! O carro não vem com um triângulo! Quebrou na estrada? Pau no teu cu aí! Não vai te sinalizar não! Quebra as leis de trânsito com o seu novo Nissan GTR! Ai, se fuder no inferno essa merda, viu? Pacotes! Vamos ver o que mais temos de pacote! Ah, já tá com o pacote Nismo! Ah, tem o Nismo Appearance Package! Que custa mais 5 mil reais! Então, não é porque o carro é a versão Nismo que ele vai vir com o pacote estético de aparência de Nismo! Não, são coisas diferentes! O cara paga, olha só! 140 mil dólares no GTRT Spec! O maluco paga 80 mil dólares por um remap que aumenta 40 cavalos! E nesse remap não tá incluso o visual Nismo! Esse cara é uma piada! Esse cara é uma piada de mau gosto, mano! Vai tomando o cu! E o pacote Nismo é o que coloca aquela cor horrível! Ah, não! Ai, velho! Você paga mais 5 mil pra deixar o carro mais feio ainda! Ridículo! O que mudou no Nismo Appearance Package? Não é nem aquela cor do lançamento! A little something extra! Ah, tomando o cu! Já tá 230 mil dólares! Não dá pra ver nada de diferente aqui nesse Nismo... Nesse Nismo Package! Deixa eu remover! Vamos ver o que acontece! Aceitar! O carro tá mais bonito que tá preto e desfaz essa peça aqui! Mas eu vou colocar! Eu vou colocar só por efeito... O efeito cómico eu vou colocar! Beleza! Estamos agora no Nissan GTR Nismo! Com o Nismo Appearance Package! Beleza! Acessórios! Vamos ver o que mais tem de acessórios! Mais opções de tapete! Esse aqui já tinha visto já, né? É isso! Acabou, então! Acabou? Vamos pro sumário aqui! You're almost done! Cara, olha essa merda! Esse carro tá horrível! Se a gente pegar aqui, ó... Vamos colocar o Nissan GTR Nismo que é 2012! Foi aquele facelift que mudou um pouquinho, ali um pouquinho mais! Esse aqui é o de 2017, né? Que tinha essas três negocinhas aqui! Esse aqui é o original de 2007! Vamos colocar 2011! Eu não lembro quando que... Que ano que era! Não, o Nismo era realmente... O quê? 2013, então? É esse daqui! Esse daqui é mais bonito! Esse aqui é mais bonito! O 2012 é mais bonito do que o... Do que o 2024! E esse aqui é a mesma potência! Tá ligado? 10 anos com o mesmo remap! Nem pra Nissan colocar uns 20 cavalinhos a mais ali, tá ligado? Pra poder justificar esse preço abusivo! 230 mil dólares! Ah, meu Deus do céu! A Nissan tá tão ruim que o configurador é uma merda! Você tem que pagar pelo pacote estético que não muda nada! Você paga 80 mil no remap! Que também é o mesmo remap de 10 anos atrás! Não tem como levar a sério! Não tem como levar a sério esse carro! Esse vídeo fica por aqui! Comenta o que você achou de tudo isso aí! Porque pra mim é... Pra mim é intancável, cara! É intancável! Esse carro é uma piada! Esse carro é uma piada! E aí eu vou ter que aguentar os kids no comentário! Vai! Mas o que é perfeito não precisa mudar! O Challenger não mudou! Ah, vá tomar no seu cu, criança! Vê se cresce um pouco! Entende do mercado primeiro, pô! É isso aí! Fique por aqui! Valeu!